Essa obra do conjunto de núcleo de pesquisa clínica e biomédicas da UFIS foi construído com recursos do CT Infra com a finalidade de desenvolver a pós-graduação em nosso meio. A vinculação direta dela com a expansão da pós-graduação é muito nítida. Nosso programa de pós-graduação em ciência da saúde teve o seu desenvolvimento ligado à construção desse prédio. Nós pudemos, desta época de 2009, 2010 para cá, nós pleiteamos o que foi a ampliação do mestrado para o doutorado, nós aumentamos o número de vagas dentro do programa e aumentamos a capacidade de produção científica por conta dessa estrutura que a gente tem aqui disponível. Nosso programa, que na época era nota 3 na avaliação da CAPES, passou para nota 4, quando a gente, assim que começamos a usar isso aqui, passamos para ter o doutorado e hoje nós somos o programa nota 5, que é tido como de excelência na avaliação da CAPES. Então, o curso de medicina, enfermagem, odontologia e os novos cursos que chegaram, fisioterapia, fonodiologia, se aproveitam deste espaço para fazer os seus atendimentos e com isso fazer uma inserção que as pesquisas surgem naturalmente. Nós já formamos mais de 370 mestres e mais de, ao todo, até a última semana, 155 doutores em ciências da saúde no estado de Sergipe. Isso é um volume de formação de pessoal de alto nível muito grande. Isso é reconhecido pela CAPES, pela avaliação que ela faz da gente. Nós temos duas novas salas de aula, como esta que está acoplada ao sistema multimídia que permite videoconferências. Temos outra sala de aula, temos as salas disponíveis para pesquisa clínica específica, laboratório de informática, salas de reunião para os docentes e seus grupos de pesquisa e um maior número de salas de atendimento, porque isso, o número de atendimentos que a gente faz, viabiliza que novas pesquisas possam surgir e possam ser desenvolvidas. Então, nós temos aqui pesquisas de ponta sendo feitas na área de hepatites, na área de doenças infecciosas e parasitárias, com rancenias e com doença rotavírus, que eu trabalho especificamente, diabetes. Mas, um grande número de atendimentos que precisam, por exemplo, um grupo de pesquisa de endocrinologia, às vezes tem que trazer os anões que são de Itabaianinha, que é um grupo de pesquisa com repercussão mundial, às vezes tem que ser atendidos aqui. Então, tudo isso, este prédio propiciou o desenvolvimento. Então, tudo isso, este prédio propiciou o desenvolvimento.